Olá, Quartano, como você está? Então, eu estou na Students Book, page 67, tá? Página 67. Então, esse é o momento em que você faz o quê? Você dá pausa no vídeo para copiar aqui, corrigir, né? Porque eu espero que vocês tenham feito as respostas corretas, alright? Então, nós tínhamos aqui, what do you know about the ancient Greeks? Os gregos da antiga Grécia. Eu enviei um áudio para vocês nas outras tarefas aqui no Alunos Book. Quem precisar, volta lá, ouve os áudios, ok? Então, nós temos aqui a letter A. They were great builders. Então, eles foram grandes construtores, né? Onde que é a letra A? Aqui, ó. Ok? Letter A. Letter B. They were very smart. Foram pessoas inteligentíssimas, de uma sabedoria copiada por muitos séculos e invejada até hoje. Então, letter B. Aqui, ó. O alfabeto grego. Ok? Letter C. They loved sports. Eles são muito famosos. As olimpíadas começaram, né? Por causa deles, eu acho, se não me engano. Preciso pesquisar mais a respeito disso. Mas eles eram muito famosos e sempre foram, até hoje, nessa área de esportes. Então, letter C. Aqui, né? Isso daqui até hoje, esse esporte até hoje é praticado nas olimpíadas mundiais. E a letter D. They liked having fun. Muito festeiros, tinham muitas festas, festas a ídolos, né? Então, eles eram muito festeiros. Então, é essa daqui. Ok? No exercise number 7, vocês tinham que falar mais duas coisas interessantes que vocês aprenderam sobre os gregos da Grécia Antiga. Mas, pra isso, vocês têm que ouvir o áudio, tá, gente? Aqui não tem uma resposta correta, porque depende o que você achou interessante sobre os gregos, tá? Na próxima atividade que eu vou colocar aqui pra vocês a correção, vocês podem ver mais informações sobre eles e aí vocês voltam aqui pra preencher, tá? Sobre aquilo que vocês acharam mais interessante. Aqui é o livro da Teacher, ok? Que eu abri aqui o Teacher's Manual, por isso que tá diferente de vocês. Então, nós vamos aqui pro Student's Book, page 68, página 68. Então, temos aqui, ó, A Day in Ancient Greece. Então, um dia na Grécia Antiga. Como eles viviam? Qual era a rotina? Porque a gente tá falando um pouco de rotina, de activities, de como que a gente vive nowadays, hoje em dia. E a gente vai falar também aqui sobre os gregos nesse período da Grécia Antiga. Então, tinha lá um áudio, ok? Pra vocês ouvirem sobre a história deles. E aqui, o que nós vimos aqui, ó? O calendário grego, né? Seguia... Eu tenho uma dificuldade pra traduzir pro português, porque... Enfim, mas basicamente aqui tá falando da mudança da Lua e o calendário utilizava essa mudança de Lua pra funcionar, né? Então, era de acordo com a mudança das fases da Lua. Então, a gente acha que eles tinham sete ou oito dias em cada semana, muito parecido com o nosso calendário, né? Mas como era a rotina deles? Então, temos aqui, ó... Então, eles tinham pães pro café da manhã. Depois do café da manhã, ó... Os boys from rich families, as crianças de famílias ricas, went to school, but boys from poor families, as crianças pobres, iam ao trabalho, né? Porque trabalhavam com suas famílias. Olha aqui, ó... Vamos ampliar. Ampliando, ampliando... Então, vocês podem ver aqui, né? Desde aquela época, já tinha essa discrepância entre classes sociais. Aqui, the rich boys and the poor boys, né? They work as farmers, sailors or craftsmen, né? Então, eles trabalhavam nas fazendas dos ricos, né? Também como vendedores ou, enfim, fazendo uma série de trabalhos manuais aí pra serem vendidos. Girls did not go to school. Então, as crianças meninas não estudavam. Ficavam em casa e ajudavam com o trabalho de casa, tá? They learn to cook and wait from their mothers. Enfim, os trabalhos de casa. Cozinhar, arrumar, costurar, essas coisas. And only learn to read and write if their mothers could teach them. Então, se a mãe sabia ler e escrever, então as filhas aprendiam das suas mães. Alright? For lunch, the ancient Greeks had more bread. Então, basicamente, era uma dieta onde continha muitos pães. Sometimes they also ate teas and olives. Então, tinha aqui queijo, não era muitas vezes, mas era, né? Não era algumas vezes, depende da família, da condição. E olives, né? Que são as... Como que a gente fala, gente? Oh my gosh! O fruto da oliveira. Azeitona. Ok, guys? Então, aqui é o textinho e continua, né? Na próxima página pra vocês. Let me change my face here. Some children work it, but they play it too. Eles trabalhavam, mas também brincavam. They like throwing stones into buckets, a bit like basketball. Olha como começou o basquete lá naquela época. Olha, jogavam pedras no bucket, né? No balde. They also listen to stories and look after their pets. Gente, naquela época não existia internet, né? Então, como que as crianças brincavam? Brincavam de jogar pedra no balde, brincavam com os animazinhos, brincavam, enfim, ouviam histórias contadas pelos pais, pelas mães. They normally had dogs, goats, chickens and birds. Então, esses eram os animais de estimações. They are pets. Dogs, goats, chickens and birds. What else? Temos aqui, men went out to town for fun. Então, os homens tinham aquelas tavernas, eu acho. Lugares onde eles iam beber e tal. But women spent a lot of time at home. Ficavam a maior parte do tempo em casa, as mulheres, né? E a mulher naquela época nunca saía porque... Just because she wanted to. She always had to ask her husband first. Então, naquela época as mulheres não podiam sair. Não era permitido que elas saíssem, né? Então, teria que pedir permissão aos homens. For dinner, the Greeks ate eggs. Então, vamos ver o dinner deles, ó. Ovos, fish, olives, cheese, bread, figs, que são figos and vegetables. Only the rich families ate meat. Então, só comia carne as famílias ricas, tá? Sometimes the father's friends came over to their house for dinner to talk about the day. Então, algumas vezes, né, os amigos da família, enfim, vinha pra conversarem sobre o dia. E eles tinham a sua própria sala de jantar, ok? Nos países árabes, isso é assim até hoje. As mulheres têm uma sala própria e os homens ficam no lugar separado na sua sala própria, né? Eles têm, inclusive, portas de entradas diferentes, né? Mas é costume cultural da religião também. Então, não é muito diferente aqui do que vive... Mas eu tô falando de algo que acontece ainda hoje, né? Aqui foi na Grécia Antiga, muito tempo atrás. Let me see the women and children are ate in a different room after the man. Então, as mulheres e crianças comiam depois dos homens num lugar diferente. Então, talvez aquilo que sobrasse dessa mesa, né? Aí, vocês tinham um exercise depois desse, que era um exercício de escrita, gente. Então, vocês tinham que interpretar aquilo que vocês compreenderam ali desses textos que nós lemos. Base it on the text. Baseado no texto, responda as perguntas abaixo. Eu não sei o que você escreveu, mas eu vou te dar um tempinho. Você coloca aí, dá pausa no vídeo agora, pra você ajustar aí as respostas, ok? Ah, e daqui a pouco a gente vai comentar o exercise 10. Então, deixa eu abrir, aumentar aqui, pra vocês verem melhor. Ok. Então, vamos lá. O que que os gregos comiam no café da manhã? É só você olhar lá, ó. Every day the ancient Greeks had bread for breakfast. Se você escreveu só bread for... Deixa eu pegar minha caneta. Se você escreveu só... Cadê? Ok. Se você escreveu só bread, tá bom. É que aqui a ideia era que vocês escrevessem um pouco mais, né? Então, every day the ancient Greeks... Copia, gente, não custa nada, né? Se você escreveu só bread for breakfast, ok, tá? Mas, se você tem tempo, copia aqui, tá? Tudo que tá aqui, pra você escrever um pouco mais. The more you practice, the more you learn. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aprender. Vocês não estão fazendo inglês porque é uma matéria obrigatória da escola. Vocês estão fazendo inglês porque inglês é importante pra vida de vocês, como um todo. Não só pra trabalhar, mas pra se divertir também. Então, aproveitem, tá? Façam bem. Será que todas as crianças iam pra escola? O que a gente conversou, ó? Only boys from rich families went to school. Somente os riquinhos, né? Os filhos de família rica. Então, copia aí, tá bom? Completa a sua resposta pra que fique uma resposta bem escrita. Did girls e as meninas aprendiam a ler e escrever? Aqui, ó. They only learned to read and write if they're mothers. É aquele trecho lá que fala que elas só aprendiam se as mães ensinassem, né? Então, tá aqui. Se você está vendo no celular, isso aqui deve estar muito pequeno pra você, tá? Então, o ideal é você ver, talvez, num computador. Se você só pode ver no celular, me chama lá no WhatsApp, que eu mando a foto dessa página aqui pra você, ok? E aqui, talvez, vocês não consigam ver. Deixa eu ver se dá pra ampliar. Que atividades divertidas eles faziam, ó. Gostavam de jogar. Lembra a parte que estava escrito da pedra? No balde? Então, é aquela parte lá. É só você copiar de lá, ó. Um pouquinho parecido com o nosso basketball. Também ouviu histórias e brincavam com seus pets, né? Cuidavam dos seus pets. Isso daqui, gente, tá escrito lá no texto. É só você ir lá no texto e pegar, tá? Did the whole family eat together? No jantar. A família inteira comia junto? Aqui, ó. The women and children ate in a different room. Tá lá no texto. Tá exatamente como está lá no texto. É só você pegar lá. Alright? Eu acho que acabou, gente. Era só ter a page. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos ver. Essa é a página. 70. Era isso mesmo. Porque depois já é pra semana que vem. Ok? Então, terminamos a correção. See you later. Vejo vocês daqui a pouco na nossa aula online. Alright? Bye-bye. See you there. Tchau, tchau.